Bebi pra te esquecer, bebi pra te esquecer, mas no final do corre eu lembrei foi de você Bebi pra te esquecer, bebi pra te esquecer, no final do corre eu lembrei foi de você Sucesso do Bruninho, hein? Mais uma nossa, o Rosão Jaquero 2019, hein? Lucas Produções Já chega, não dá mais, é melhor parar, hoje vai ser de vez, pode ficar pra lá Vou sair com os amigos e vou te esquecer, hoje abre peixe o bar, mas não lembro de você Já chega, não dá mais, é melhor parar, hoje vai ser de vez, pode ficar pra lá Vou sair com os amigos e vou te esquecer, hoje abre peixe o bar, mas não lembro de você Bebi pra te esquecer, bebi pra te esquecer Mas no final do porre eu lembrei por de você Bebi pra te esquecer, bebi pra te esquecer No final do porre eu lembrei por de você Sucesso, hein? Assuma nós Estourou! Já chega não dá mais, é melhor parar Hoje vai ser de vez, pode ficar pra lá Vou sair com os amigos e vou te esquecer Hoje abro, fecho, barra, mas não lembro de você Já chega não dá mais e é melhor parar Hoje vai ser de vez, pode ficar pra lá Vou sair com os amigos e vou te esquecer Hoje abro, fecho, barra, mas não lembro de você Bebi pra te esquecer, bebi pra te esquecer Mas no final do porre eu lembrei por de você Bebi pra te esquecer, bebi pra te esquecer E no final do porre eu lembrei só de você Olha, bebi pra te esquecer, bebi pra te esquecer Mas no final do porre eu lembrei por de você Devim pra eu te esquecer, devim pra eu te esquecer No final do torre, mas eu lembrei que foi de você Sucesso foi pra mim Vai, porrazão, jaquelo 2019, hein Estourou Porrazão, jaquelo 2019 Lucas Produções 9320-6945, hein Telefone de sucesso Porrazão, jaquelo, hein